Bom dia, glória a Deus, acordei hoje de manhã cedo, a honra e glória do Senhor, persista, viu, na tua vitória, não desista não, a palavra de hoje é persista, não desistam nunca, amém, quando se tem um Deus Todo-Poderoso, aleluia, não devemos desistir nunca, porque Deus gosta daquele que persiste, que lute pela sua vitória, porque tem muitos que querem a vitória, que abençam, amém. De mão cruzada, não, mas temos que lutar, cara, temos que buscar, temos que persistir a cada dia, para que a vitória possa vir em nossas mãos, é preciso se levantar e buscar, fazer a nossa parte. E ele já fez a parte dele, quando temos que fazer, tomar posse e correr atrás, buscar ele, enquanto é tempo. Olha aí, olha, de manhã cedo, acordei aqui, é, já varri a porta da casa da minha mãe aqui, e é assim, meu irmão, temos que estar lutando, olha como está tudo limpinho, olha aqui, 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 aqui a frente da casa. Tá vendo aí? Aqui é o lugar que, quando eu venho, eu fico aqui, olha, no caso da minha mãe ali, olha. É aqui, velho. E é desse jeito aí, tem que lutar, buscar e nunca desistir dos seus objetivos, nunca desanimar. Então, persista sempre, lute, busque, faça a sua parte, né? Temos que fazer a nossa parte, e Deus faz a dele, né? Quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele, então, não é que lutar, buscar, né? Porque Deus está no negócio, mas Deus quer ver, a Bíblia de Deus falou para José, é, esforça-te. José ouviu uma multidão, é, pegou aquela, aquela responsabilidade que Moisés morreu, mas ele olhou assim, falou, mas, Poxa, será que eu vou vencer, pega um povo rebelde, povo, né? Mas Deus falou, esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo, e Deus fala para você hoje, ó, esforça-te, eu sou contigo. Olha aí, ó, a rua aqui, ó. As plantinhas que eu molhei hoje, ó. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, a rua, aqui, ó, pé de manga aqui, já varri aqui, tudo aqui, ó, já varri o quintal, ó como está tudo bonitinho aqui, ó, porta do quintal, a porta da rua, tudo bonitinho, curtei o pé de árvore esses dias, né? Ajeitei aqui o jardim que minha mãe plantou, as coisas aqui até hoje, ó, ajeitei o jardim da minha mãe aí, ó, ó, jardim, e aqui é assim, ó, aqui dentro do quintal, ó, como é que está tudo limpinho, ó, 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 é isso aí, a gente tem que zelar daquilo que nossos pais deixou, né, com o amor, tá aí. E Deus, um negócio, Deus abençoe, cuide-se, viu, receba a tua vitória e a tua cura, aí, ó, esse caroço vai sumir, em nome de Jesus, vai sumir, não, já sumiu pelo poder de Deus, tu crê nesse caroço, nessa dor aí, ó, atrás de você, na coluna, nos braços, em nome de Deus, profetiza, cura agora, profetiza que suma essa dor, não desapareça, para sempre, em nome de Jesus, receba, fique na paz, graças a Deus. graças a Deus,